Pabllo, Sergipe, conhecido já de alguns vídeos de a gente. Galera, isso aqui fica depois da aldeia, certo? Depois que você paga o pedágio lá, os índios, aí cem metros depois você inicia isso aqui, cem não, um quilômetro mais ou menos, você inicia isso aqui, beleza? Muito bonito. Já tranquilo. A área aqui é pouco a área. Aqui, né? Aqui. Mas. Eu gostei. Aqui já vai acabando, tá ligado? Até o final, ó. Aí lembrou agora os quentes do Viena, esse aqui, essa trilhazinha. Lembra muito o quente do Viena. Eita, quase pega no olho. Rapaz, é massa ver aqui. Não sei porquê, mas eu acho muito bonito essas formações rachosas. Eita, pôr. Espero mesmo que vocês estejam vendo. Ah, beleza. Isso aqui parece ser um rio, quando chove. Massa, véi, ó. E o bom é a mudança de terreno. Eita, rapaz, olha. Rapaz, que coisa bonita, véi. Que negócio bonito. Ah, vou parar de filmar agora, não. Não tem como não parar de filmar, não. Olha. Que coisa bonita. Vou tirar uma foto aqui. Muito bonito. Gostei. Vou tirar a cara da piseira. Ush, top. E aí E aí E aí E aí E aí Ai, tá, pôr. Oi. Que negócio bonito, dai. Ah, vai! Ah, vai! Aqui a nata veio outra forma. 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 Vamos lá, vamos lá É pra lá, é pra lá pra frente Olha, pra frente como alinhou Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Você vai deixar em casa Você é doido Mulher aconchegando Desconfortável É doido É doido É doido É confortável demais A verdade é essa A minha mulher veio Porque vocês fizeram essa invenção de trazer a mulher É Bota a luta no canal É Quando eu cheguei em casa Já tinha grupo das meninas Eu não tinha nada a ver com isso Isso aqui chegou Agora ela vai ver o que é bom Ainda vem no ar condicionado Tá bom Queria que ela venha assinar a garupa ali Estamos no luxo da porra Tiago Bastava na gaiola Fala assim Já vinha aferreado No calor da pé Na garupa da moto Putando pé no chão assim A gente tudo conversando E as meninas com fechadas Sem brincadeira nenhuma A minha sempre fala Quando eu vou fazer essas doideiras Ela diz É a mulher que ia ter tempo Para ir com você Eu disse Oh minha filha Esqueça Porque você ia se arrepender Mas o cara vai entrar uma vez É Não sei se foi estar certo Vocês trouxeram ou eu já sei para que foi E aí Estamos gostando E aí Estamos gostando Amor Amor Você cortou o vídeo foi? Não Sim Eu cortei o vídeo né Que estava falando aí das moleques É Eu vou cortar Você é doido Eu vou cortar Olha o Diego Olha o sorriso do cara Olha a alegria Toda vez que para A mulher Meu lindo Então me dê Me dê É só um amor Me tratando bem assim Eu vou achar ruim Tem que vir sempre Tem que vir sempre Vamos acampar em cima dos cânions Olha eles lá embaixo Não sei se dá para ver Segura 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 É direta hein Chegou Chegou e vamos comer onde? Ali Ali Beleza Vamos lá A comida não estiver azeda E as vezes eu come biscoito Olha os cânions lá embaixo Irru Bora Vamos lá Vamos lá E aí Thiago Boa Primeira Muito pesadinha Muito pesadinha Compreido 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 Cadê o gago Eu estava no pesadelo Pesadel O negócio foi terrível É aqui no terreno de gentil não É brutal É brutal Aqui é brutal O jalapão O jalapão vôo 10 mil vezes Agora aqui eu não voto não, mais nunca. E outra coisa, se vir para cá, tem que ser masoquista. O cara tem que ser masoquista, tem que gostar de sofrer. Eita civil, você está pelo outro. Está caindo sozinho a moto. Ô, Pablo, calma. Piora a situação não. Eu estava muito em pé, pô. Ô, Pablo, não piora não a situação. Estava muito em pé. Agora está pronto. E aí, Pablo? Eu vou sentar aqui, ela em pé, vai cair no meu escorajado. Aí é preparado mesmo. Ó, o que tem primeiro socorro? Olha aí, Jesus. Olha. Copinho de alumínio que não pode soltar. Ele trouxe um coxo, não foi um prato não. Uma faquinha e um garfo. E o prato? O prato, né? Fabiano. Oi. E a galera aí do canal Mundo Big Trail, que a maioria é usuário de Big Trail, uma grande parte. Para vir para cá, é três coisas. Primeiro, disposição. Segundo, resistência física. O cara tem que ter resistência. E terceiro, a técnica. Se não tiver nenhum dos três, não venha. E o psicológico. O que é a disposição? Eu digo disposição, psicológico. É essencial. Não venha se você não tiver nenhum desses. Se não tiver, fique lá mesmo. Contrato os guias e vem de carro. Aqui eu não vou nem coisar. O cara está num negocinho desse aqui. Aqui é passeio. Dá para ver de carro. Dá para vista, dá para vista. Dá para ver de carro. Eita, olha o rapazando para a moto dela. É exibido, é exibido. A gente estava lá embaixo, né? A direção dos cânions. E está ali embaixo. Beleza. Não sei se está para ver direito. Vamos ver se eu clarei mais aqui. Mas é isso aí, galera. Hoje vamos dormir aqui. Vamos armar o acampamento aqui. E amanhã a gente pega voltando. Normalmente bem no percurso. Beleza. Então, fiquem ligados. Vamos levantar o drone daqui a pouco. Vamos lá. Música 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 Música